Passa pro Rivaldo. Rivaldo, o jogo é mais do que você, Rivaldo. É que tu mete o gol, não tem essa? Não, cara, assim, essa do Rivaldo. E o Rivaldo tem o máximo respeito, meu irmão. Pô, amigasso, jogo... Crack também. Crack, cracasso, parceria imensa que a gente fez no Palmeiras. Mas o maneiro era na seleção. A gente foi jogar o torneio da França e depois a Copa América. Aí, porra, jogamos um jogo contra a Noruega. Primeiro amistoso, aí depois torneio da França. Aí na Noruega a gente perdeu, o Zagallo me barrou. Aí, e o parceirão do Léo, né? Leonardo lá de... E o pessoal andava com o Léo, aí sentado do lado do Léo no ônibus, aí eu só falava assim, porra, Léo, na moral, Léo, pô, fala lá com o Zagallo, cara, eu jogo mais que tu. Como é que tu vai jogar e eu ficar no banco? Tu tem que falar com ele, cara. Porra, pro bem da seleção. Aí o Léo começava a rir, falando, ai, tu não dá não. Falei, não, mas sério, cara, ele vai me tirar e tu vai estar jogando você e o Giovanni e eu de fora. Porra, aí o Léo levar a sua na sacada. Ah, Léo é um cara do caralho. Não, Léo é, porra, irmão.